Salve Santa Clara, Salve Santa Clara Luzes mais solares cheios de esplendor E toda beleza celestial Vem do meu nome é Santa Clara Santa Clara Santa Clara Santa Clara, Clario E aqui quando chegava a Itália Santa Clara, Clario E aqui quando chegava a Itália Os meus caminhos, os meus caminhos Salve Santa Clara